Acende o candinheiro Azeite ao caruru Mistura o candongueiro Com flauta de bambu Baião, maculelê, sanfona e cachambu Feira livre é aqui Leva dois maracatus com tucupi Feira livre que só Vale até baião de dois com carimbó Viola, sertaneja Anima o boi bumbá Coloca uma cereja No bolo de fubá Torresmo no dendê Cuíca no Ijexá Bombô na capoeira Forró com cachixis Chachado em Madureira Chorim em São Luís Bendito fuzuê Receita de um país Feira livre é aqui Leva dois maracatus com tucupi Feira livre que só Vale até baião de dois com carimbó Feira livre é aqui Leva dois maracatus com tucupi Feira livre que só Vale até baião de dois com carimbó Feira livre que só Leva dois maracatus com tucupi Feira livre que só Fiz com tucupi Leva dois maracatus com tucupi Feira livre que só